Quando você pensa na Coreia do Norte, provavelmente tem uma imagem específica em mente. Isso ocorre porque tudo o que conhecemos como estrangeiros sobre esse país tão fechado é o que o governo encena pro mundo. A verdadeira e dura vida na Coreia do Norte é bem diferente. Nesse vídeo, queremos mostrar a vocês 10 imagens chocantes que o governo da Coreia do Norte tenta esconder a todo custo. Vocês verão a vida deplorável das pessoas no campo e os métodos absurdos pelos quais o exército norte-coreano é treinado. Então fica ligado, aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos com o vídeo do que provavelmente é a coisa mais perigosa que se pode tentar na Coreia do Norte. Fugir do país. Qualquer pessoa que tente atravessar a fronteira ilegalmente é imediatamente detida por soldados fortemente armados. Apesar dessas circunstâncias extremas, o desejo de liberdade de um soldado norte-coreano foi tão forte em 2017 que ele se sentou em seu carro e estava determinado a chegar ao Sul Democrático a qualquer custo. Pra conseguir isso, ele dirigiu seu jipe inicialmente de forma discreta em uma área militar restrita perto da fronteira. No entanto, não demorou muito pra que seus companheiros o descobrissem e começassem a persegui-lo. Quando ele já podia ver a fronteira, aconteceu algo que quase terminou em desastre. Ele acabou batendo em uma árvore. O soldado ficou atordoado e teve que continuar o restante do caminho a pé com todas as forças que restavam. Seus perseguidores estavam logo atrás dele e até abriram fogo. Embora todas as chances estivessem contra ele, ele conseguiu, com suas últimas forças, pular o moro e chegar à Coreia do Sul. Seguramente foi a coisa mais arriscada que ele poderia ter feito. Mas por um milagre, ele sobreviveu. Embora, pro governo norte-coreano, esse incidente tenha sido uma completa vergonha. Muitos de vocês provavelmente conhecem as imagens de propaganda do governo norte-coreano, com estádios lotados ou os impressionantes arranha-céus em Pyongyang. No entanto, a fachada oculta a verdade, como fica evidente no exemplo do lendário hotel Ryugyong, que foi construído em 1987 em uma área gigantesca do tamanho do Vaticano. Por muito tempo, a Coreia do Norte o promoveu como o maior e mais luxuoso hotel do mundo. No entanto, a verdade é outra. Em diversos vídeos secretamente filmados, pode-se ver que o hotel está completamente vazio e em um estado absolutamente catastrófico. Até hoje, ninguém se hospedou lá. O hotel inteiro parece impressionante por fora, mas devido a problemas de construção, nunca foi oficialmente inaugurado. E principalmente nos andares superiores, nada foi finalizado. Continuamos com uma imagem impactante que parece saída da Idade Média. Uma jovem ativista que conseguiu escapar da Coreia do Norte filmou um julgamento. É especialmente chocante quando se vê do que se trata o processo e como é conduzido. Em seu vídeo, podemos ver centenas de jovens norte-coreanos amontoados em uma base militar, enquanto um soldado lê suas acusações. Além de crimes comuns como roubo ou insulto, também é possível ver um norte-coreano sendo condenado a uma longa pena de prisão simplesmente por assistir a filmes sul-coreanos com um amigo. Por essas infrações banais, os réus nesses julgamentos públicos também são humilhados para que todos possam ver o que acontece quando se viola a lei. A seguir, mostraremos algo que Kim Jong-un e seu governo também querem manter em segredo a todo custo, por vergonha. Enquanto a Coreia do Norte se vangloria constantemente de ser um dos países mais poderosos militarmente com as armas mais destrutivas do mundo, o treinamento é bem diferente. Em vez de treinar seus soldados com tanques e rifles como outras nações, os norte-coreanos passam por medidas de treinamento bizarras e amadoras. Podemos ver soldados norte-coreanos correndo com a cabeça através de placas de pedra, sendo atingidos na mão com um martelo ou se libertando de correntes de metal como em um show de mágica. Embora os 1.2 milhão de soldados norte-coreanos possam ter outras habilidades, com esses truques eles provavelmente não chegariam muito longe em um conflito real. No entanto, a Coreia do Norte não apenas busca manter as filmagens em segredo do resto do mundo, mas também apresentar apenas o que o seu próprio povo deve ver, como no caso dos esportes. Embora eventos esportivos internacionais com participação norte-coreana não sejam exibidos na televisão, o governo afirma que suas equipes são as melhores do mundo. O que acontece quando o desempenho dos próprios atletas é mostrado ao povo ficou claro em 2010. Naquela época, o país se qualificou pela primeira vez para a Copa do Mundo de Futebol. Enquanto prometiam ao povo o título mundial, durante os jogos da fase de grupos ficou claro para todos que isso nunca aconteceria. Especialmente após uma derrota de 7 a 0 para Portugal, a população ficou tão desiludida que o governo decidiu rapidamente não mostrar mais nenhum dos jogos restantes. Em vez disso, afirmaram que, apesar da derrota, a Coreia do Norte venceu o resto do torneio e ficou em segundo lugar atrás de Portugal. Mas, na realidade, os jogadores da seleção foram duramente punidos e humilhados pelo governo ao retornarem ao país, pois haviam decepcionado enormemente a nação. Agora vamos falar sobre uma filmagem que é completamente única. Nesses vídeos, pela primeira vez, podemos ver como é a vida no campo da Coreia do Norte. Essas filmagens mostram jovens se lavando em rios, crianças procurando por comida na natureza e adultos desesperados sentados nas ruas. Embora Kim Jong-un afirme orgulhosamente que seu povo desfruta de grande prosperidade, estima-se que cerca de um quarto de todos os norte-coreanos sofram de subnutrição grave, e mais de 30% das pessoas não tem trabalho algum. Até mesmo o trabalho na Coreia do Norte é completamente diferente do que entendemos por trabalho no Ocidente. Nesse vídeo secreto, vemos uma mulher de 23 anos com o rosto muito marcado. Ela não tem mais os pais e precisa trabalhar duro no campo por mais de 20 horas por dia usando ferramentas medievais. No vídeo, ela fala com uma voz fraca sobre sua vida. Essas filmagens, aliás, foram feitas por um jornalista há mais de 10 anos e também mostram outra mulher que se rebela contra as imposições dos oficiais norte-coreanos que a obrigam a trabalhar. Aqui, vemos ela discutindo em voz alta com um dos homens. Agora que vocês viram algumas das condições severas na Coreia do Norte, poderiam pensar que não pode piorar. Mas o que vamos mostrar agora traz lembranças de um dos períodos mais sombrios da história. Estamos falando das prisões na Coreia do Norte, onde os prisioneiros não são apenas detidos, mas também forçados a trabalhar. Atualmente, estima-se que quase meio milhão de pessoas estejam nesses campos de trabalho-prisão. Embora haja poucas imagens do interior desses lugares, uma equipe de câmeras ocidentais esteve em um desses campos de trabalho abandonados há alguns anos. Os campos de trabalho lembram os campos do Terceiro Reich ou da União Soviética. E assim como no passado, as pessoas são levadas ao limite pessoal através do trabalho árduo. Exceto por essa foto, não existem outras imagens dos campos atuais. Agora, vamos falar sobre mísseis. Quase mensalmente, o exército realiza testes com novos mísseis, provocando repetidamente seus vizinhos, Japão e Coreia do Sul. No entanto, o regime não pode suportar quando um teste de míssel falha devido à falta de qualidade. Os meios de comunicação americanos frequentemente relatam sobre um míssel norte-coreano que explode logo após o lançamento, sendo assim um teste completamente inútil, semelhante ao que é mostrado nesse vídeo. Para finalizar, vamos mostrar algumas filmagens que foram intencionalmente divulgadas pelo governo da Coreia do Norte. O governo tenta fazer de tudo para demonstrar a suposta lealdade de seu povo. Por exemplo, essas imagens do povo em luto foram divulgadas para o mundo após a morte de Kim Jong-un II, pai de Kim Jong-un. Até mesmo a apresentadora de notícias estatal chorou. Da mesma forma, o país tenta fazer propaganda de si mesmo por meio das redes sociais. Há alguns anos, circula pela internet a conta do TikTok xhg1688, que, segundo algumas fontes, é operada diretamente pelo governo norte-coreano. Nessa conta, o mundo pode ver imagens impressionantes da natureza da Coreia do Norte e pessoas felizes. No entanto, como vocês puderam perceber pelas outras filmagens que mostramos hoje, a maioria desses vídeos provavelmente não corresponde necessariamente à verdade. E a Coreia do Norte continua tentando manter muitas filmagens em segredo do resto do mundo. Deixem-nos saber a sua opinião sobre a Coreia do Norte nos comentários. Também confiram esse vídeo no qual mostramos como é a segurança de Vladimir Putin. Até a próxima vez, aqui no Vale a Pena Conhecer.